Eu venho agora, ó, exclusivo. A nossa equipe passou na porta de três hospitais públicos aqui no Rio de Janeiro e ouviu muitas reclamações das famílias que estão com pacientes internados. Vamos ver. As imagens se repetem a cada dia. Pessoas com sintomas de Covid-19 chegam a todo momento em hospitais públicos do Rio. Nossa equipe esteve na porta de três deles. Albert Schweitzer, Pedro II e Carlos Chagas. O cenário era de caos e muita revolta. É uma situação horrível, horrível, precária. A triste rotina da busca por socorro traz pessoas de até outras cidades aos hospitais da Zona Oeste e Norte Carioca. Essa, por exemplo, veio de Magé. Muita gente para ser atendida para pouca vaga. Resultado? Reclamações de tudo quanto é jeito. O Rio de Janeiro, o Brasil, está uma... está péssimo. E não param por aí. Materiais básicos como álcool gel, máscaras, entre outros. Armas importantes na guerra contra a pandemia também estão em falta. Eles proibiram de trazer roupa para ele e não estavam querendo dar roupão. A gente teve que ir para dentro para pedir pedir roupão. Teve que fazer escândalo no hospital. Se não bastasse, o drama aumenta mais com a falta de orientação. Eles não estão passando informação. A confusão criada pela triste realidade que pegou o mundo de surpresa se retrata no apelo de um filho que está com um pai internado com coronavírus. Pessoal, por favor, fique em casa. Isso é uma mensagem que eu estou passando. Fique em casa. Por favor. Vocês não vão conseguir ver o pai de vocês, familiares de vocês, procurando ar para respirar e não conseguir. Ontem foi o último aperto de mão que eu dei para o meu pai. Hoje eu não sei se ele está vivo. A direção do hospital estadual, Carlos Chagas, informou que não há falta de equipamentos de proteção e de material de higienização. Ainda em nota, informou que todas as normas do uso dos EPIs são aplicadas e seguidas na unidade e que os profissionais foram capacitados sobre a devida utilização. A direção do hospital ainda disse que, devido à pandemia, as visitas foram suspensas temporariamente, mas que os familiares recebem atualizações sobre os estados de saúde dos quadros clínicos. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que distribuiu 5 mil máscaras e adquiriu 1 milhão e meio de máscaras cirúrgicas, 150 máscaras de proteção, 300 mil óculos de proteção e 600 mil aventais, além dos gorros cirúrgicos, que eles colocam na cabeça ali, e luvas de proteção. A Secretaria ainda informou que o hospital Albert Schweitzer, que fica em Realengo, é gerido pela Rede Municipal de Saúde.